Coelhinho, faça o coelhinho lindo Coelhinho, faça o coelhinho lindo Pegue as patinhas, vai pra direita E balance a caldinha Dá uma baixadinha e volta pra cima PONI! My Little Pony Me diz que vocês já viram esse clipe trote Isso é tão incrível! Eu tô falando do hip hop do coelhinho A nova dança mania, que só tem tipo um milhão de passos Um milhão de passos? Mas a gente só sabe fazer quatro Que plateia exigente Nós temos que dançar! Meus VIP fãs tão esperando por isso E... Cinco, seis, sete, oito É só ouvir a batida, sentir o ritmo E, o mais importante, ser você mesma Coelhinho, faça o coelhinho lindo Coelhinho, faça o coelhinho lindo Pegue as patinhas, vai pra direita E balance a caldinha Dá uma baixadinha e volta pra cima PULA, PULA Entra já no clima É! Isso aí! O RIT tá arrasando! Não, 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 não! Corta! Parou! Pode parar! É, posta isso Eu não posso postar uma coisa dessas Isso não teve nada a ver com os coelhinhos Olha, é mais ou menos assim Vamos ser fofos É hora de ser bem fofos Vamos lá, vai, vamos lá Coelhinho faço coelhinho lindo Coelhinho faço coelhinho lindo Ah, tá tarde, né? Tem que fazer aquele negócio que eu tava te falando Sunny, você lembra daquele negócio? Ah, aê, aquele negócio Você não quer uma ajudinha? Eu também E eu não tenho nenhuma desculpa Tô indo, fui Oi, Chess, querida E a sua pata cura ficou linda Ah, uau Obrigada Então você podia me ajudar num conteúdo tipo super incrível E... Cinco, seis, sete, oito Vamos, pôneis Vamos arrasar Eu disse, vamos arrasar Vamos lá, vai Vamos lá Yeah Quem precisa desses pôneis Eu vou fazer tudo sozinha O que acha, Chess? Eu acho que tá ótimo Mas... Isso é tão semana passada Qual é? Você tava morando numa caverna? A gente não tá por fora Só desacelerando Vivendo mais desconectado Sim Que internet? Jura que ninguém mais dança o hip-hop do coelhinho? Não A gente tá esperando o próximo grande sucesso O próximo grande sucesso, né? Vamos, pôneis Vamos arrasar Eu disse, vamos arrasar Vamos lá, vai Vamos lá Isso vai ser mesmo o próximo sucesso Vai e arrasa E... Gostar Dá uma baixadinha e volta pra cima Se mexe, quero ver a sua ginga Vamos brilhar Iluminar Brilha bem forte, bem compreender Isso sim é top Curtido Tantos pôneis por aí Entrem na partida A diversão tá bem aqui Tantos pôneis por aí Tantos pôneis por aí Tantos pôneis por aí Vamos brilhar e demonstrar Tantos pôneis por aí A gente tá incrível Eu nunca tinha visto tanta curtida Aposto que todo pônei e equestra viu isso Certo, Pipespas Você vai ser a Sunny Você é a Izzy E eu vou ser a... Que tal cada um ser a si mesmo? É, isso É isso aí Algum pônei tá gravando? Porque eu sou um ícone Até a próxima Woohoo!